Olá hoje vamos falar de um novo produto nosso né que esse daqui ó é um repetidor de GPS tá ele ideal para ambiente indoor aqui onde você precisa trabalhar com calibração de rastreadores o teste veicular né de GPS algum equipamento que precisa de sinal indoor de GPS a gente nós estamos aqui nosso laboratório aqui no ambiente indoor né ó pode ver que a gente tem aqui ó 21 satélites traqueados 10 em uso e nesse outro aqui ó 10 visíveis 9 traqueados tá aqui a precisão depende do celular né do fabricante do celular tá aqui ó constelação de satélites né e nesse ambiente aqui o repetidor está ligado tá vou desligar o repetido por algum momento e vou ligar novamente vou desligar agora em ó e aqui tá bonitinho na imagem vou desligar o aqui ó o sinal do repetidor tá aqui ó como nós podemos observar né o sinal foi desligado do repetidor você viu que o nível caiu em DB aqui ó dos dois né a quantidade de satélites visíveis eles continuam mas as traqueadas aqui diminuiu ó e pode ver que o nível tá quase piso de zero aqui desaparecendo né praticamente tá vendo ó que já zerou só temos agora cinco visíveis aqui é isso é um produto de alta qualidade alto desempenho aqui construído pela nossa engenharia empresa com mais de sete anos de mercado e degrador né é que esses receptores hoje são muito ótimos né acessibilidade dele a ser menos 50 de 150 dbm o mesmo ambiente dorme permanece um pouquinho de sinal ainda aqui ó e agora eu vou religar o repetidor a gente vê o que acontece aqui eu vou ligar o repetidor em aqui ó e nós podemos observar o nível aumentou aqui né ó até menos 150 50 e um DB aqui aqui também aumentou ó e a precisão depende do fabricante né o aplicativo que a gente pode gerenciar quais são satélites traqueados e a nossa antena doador aqui ela tá do lado da empresa do lado da janela tivesse no teto ia pegar muito mais satélites aqui com amplitudes maiores também e é isso aí ó produtos de alta qualidade desenvolvido pela nossa engenharia aqui para uso indoor ele acompanha aqui duas antenas né uma fonte e o repetidor que você capta o sinal externo amplifica e projeto novamente internamente aqui isso vai te permitir mobilidade pode estar ligado em nada né os os receptores aí você pode calibrar seu equipamento testar ver se funciona se não funciona E aí é isso aí gente muito obrigado aí para assistir nossos vídeos aí gostou aí ó escreva-se nosso canal deixe seus comentários somos uma empresa com mais de sete anos gerando empregos aqui no Brasil muito obrigado um abraço aí e até a próxima em valeu gente é um abração aí muito obrigado tchau e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL